Oi, meus amores, estou aqui já na casa da Vanessa, na minha casa, na casa da Vanessa, que se ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela, e a gente tá aqui enchendo ela de carinho, de amor, já tá todo mundo trabalhando, todo mundo é vida que segue, bola pra frente, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor pra cada um de nós, e Ele age de acordo com aquilo que é melhor pra gente, então a gente não pode julgar, atacar, fazer nada a não ser orar e deixar tudo nas mãos de Deus, isso que eu acredito, isso que será feito. Então, vamos seguir em frente, trabalhando, e eu tô aqui trabalhando aqui, porque eu tô com a reforma lá nos Estados Unidos, tô com coisa aqui pra resolver, ao mesmo tempo tô aqui apoiando ela, ela agora mesmo, ela foi buscar o Joãozinho, ela tá todo vapor, ela, lógico que as coisas não tão bem, mas vai ficar, tenho certeza que vai ficar, tá?